Você sabe que a Shein é um dos maiores e-commerce de roupa no mundo, ela tem crescido bastante aqui no Brasil e você pode se beneficiar com isso. Como assim, Davi? A Shein tem abrido um programa de afiliação onde ela te dá de 10% a 20% de comissão em cada pedido. Davi, eu não entendi nada, velho. Como assim? Cara, presta atenção, uma pessoa, você indicou, a pessoa comprou, fez uma compra ali, vamos supor, de R$100 ali, você sabe que a mulher compra pra caramba, você facilmente, ela faz uma compra de R$100 ali, é muito tranquilo, e você ganha no mínimo ali R$20, vamos supor, no mínimo ali R$10 ou R$20 naquele pedido. Vamos supor que 10 pessoas, você encontre 10 compradores aí e que faça esse mesmo pedido, você vai ganhar no mínimo aí R$200 por dia, R$200 por dia é R$6.000 no mês, tá? Fica tranquilo com a estratégia que eu vou estar te passando aqui, você vai atingir no mínimo, cara, no mínimo 100 compradores, 100 novas compradores por dia, tá? Eu tenho certeza que com essa estratégia que eu estou te passando aqui, cara, você não viu no YouTube, ninguém está falando do jeito que eu estou te falando aqui, tão explicado como eu estou passando aqui, beleza? Cara, a única coisa que eu vou te pedir, cara, a única coisa que eu vou te pedir é que você se inscreva no canal, deixa o seu joinha, que isso não vai te custar nada e vai me ajudar pra caramba, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou chega no WhatsApp comigo que eu deixei o link aqui abaixo que eu respondo rapidão, beleza? Vamos para o mais interesse aqui. Antes de eu ir para o vídeo, cara, eu reuni 30 poderosas estratégias de você fazer R$4.000, tá? Eu reuni essas estratégias aqui, cara, então estratégias validadas, detalhadas, com cálculos e tudo mais. Está tudo mastigado para você, tá? Eu poderia tranquilamente vender isso aqui, te entregar isso aqui por R$97 e ficaria muito barato pelo conteúdo que eu deixei lá dentro desse PDF, tá? Inclusive tem uma estratégia lá, cara, que eu usei ainda mais quando eu comecei a empreender, tá? Que é o gratis mais frete, enfim, cara, entra lá, cara, tem conteúdo tanto negócio físico, semifísico e online, cara. Prestação de serviço, e cara, tem muita coisa boa, velho, muita estratégia fora da curva que eu reuni dentro desse e-book aqui, cara. Está tudo bem, cara, o design dele está tudo top, está tudo eu que fiz, tá? E eu botei para ajudar vocês por R$19,90, o link está aqui abaixo, show de bola? Ok, foi lá? Beleza, cara, a primeira coisa que você vai ter que fazer, presta atenção, você vai vir aqui, cara, você vai chegar no Google aqui, você vai colocar Shen afiliado ou afiliado Shen, simples, tá? Você vai cair nessa paginazinha aqui, e eu vou estar te dando já algumas dicas que tem nessa página aqui, que ninguém está falando essa parada aqui, ó. Presta atenção, ó. Beleza, o programa de afiliado Shen e tal, os benefícios, olha só, de 10% a 20% de comissão em cada venda, cada venda indicada, beleza? Tá, bônus de cash em cada mês, blá 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 blá, tá, olha só, essa questão aqui, ó, dos bônus de cash, ela vai sempre estar fazendo promoções, tá? Quando você divulga só promoção, a pessoa não comprou nem nada, ela vai te dar um bônus, tá? Se você faz parte do programa de afiliado, tá? Atividade semanais com bônus, atualização de ban e cupons, tá, beleza? Aqui, ó, receba, blá blá blá, nas atualizações de promoções. É toda vez que ela está fazendo promoção e uma atividade nova para os afiliados, tá? E ela vai te beneficiando só para você estar fazendo essas etapas que ela vai te passando aqui. Agora, olha isso aqui, cara. É, cookie de duração de 30 dias. Deve ver o que é isso aí, cara? Cookie de biscoito, vai me dar um biscoito de 30 dias? Não, presta atenção. Vamos supor, você indicou uma parada aqui para os outros, tá? E relaxa que você não vai ficar perturbando os outros, os teus familiares, nem nada. Com a estratégia que eu vou te passar aqui, você não vai precisar perturbar os outros indicando não, tá? Você não vai precisar nem aparecer, cara. Presta atenção. Cara, curva de 30 dias. Você vai pegar... A pessoa entrou no teu link, olha lá, de afiliado. Ok, não comprou? Se ela resolver comprar depois, mesmo que não for você nem pelo teu link, esse cookie aqui é como se fosse um rastreio, tá? Ela rastreia a pessoa que você indicou. Quando a pessoa comprar qualquer coisa, você ganha a comissão mesmo assim, tá? Em duração de 30 dias, tá? Depois de 30 dias a pessoa comprar e você não ganha, mas... Sacou? Beleza. Os benefícios e tal, ó, tem mais de 2 milhões de itens em estoque, 500 novos chegando todos os dias, tá? Então, tá sempre novas atualizações todos os dias, 500, no mínimo 500 atualizações por dia aqui que ela tá tendo na Shein, tá? Beleza, aqui o programa de afiliado. Primeira coisa que você vai vir, vai botar aqui, ó, cadastrar, tá? É simples, cara. Vem aqui, ó, cadastrar. Você vai vir aqui embaixo aqui, ó. Você vai colocar o teu nome, tá? Fecha isso aqui, ó, clicando nesse setinho aqui. Vai colocar o teu nome, sobrenome. Você vai colocar o teu país, tá? Aqui, ó, Brasil. Coloca aqui, ó. Tá um pouquinho aqui embaixo, ó. Ó, você vai colocar Brasil. E depois, aqui, ó. Vou colocar Brasil. E vou botar o teu e-mail e 100 e depois vai confirmar, tá? Depois você vai vir aqui e vai dar um nexter, tá? Aí você vai passar pra essa parte aqui e vai colocar aqui, ó. Individual, tá? Ele pede empresa, individual. Cara, pra ficar mais fácil aqui, ó, clica com o botão direito na mãozinha e bota aqui traduzir em português, tá? Ó, tá vendo? Ó, a companhia e individual. Bota aqui individual. E você vai preencher aqui, ó. É, um e-d, tá? Você vai escolher aqui, ó. Deixa eu botar assim, um, dois, três. Sei lá. Tá bom? Agora aqui, cara, essa parte que é importante. Ó, conta Paypal. Daqui, cara, que eu não tenho conta no Paypal, velho. Pô, você vem aqui, ó. Ó. Vem aqui, clica aqui. Ó. Faz um login, é, é, cria uma conta. É simples, tá? Cria uma conta, beleza. Ele vai, aí vai pedir o e-mail aqui da conta aqui. É, quando você cadastra essa conta aqui, você vai cadastrar em um e-mail, tá? É, esse mesmo e-mail que você cadastrou, você vai colocar ele aqui, ó. Tá? Aí aqui, ó. Principal Mercado Promocional. Você vai colocar aqui. Brasil, tá? De novo. Aqui, ó. Brasil. E vai colocar aqui o quanto normalmente você vai trazer de tráfego mensal. Cara, bota aqui 500 pessoas. Bota aí. É, 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 é só uma perguntinha que ele faz, tá? Aí agora aqui, ó. É, tipo profissional principal, beleza. Você vai colocar aqui. É, blog. Pode botar blog, cara. Tá? Bota aqui, ó. Blog, ó. E aqui, você vai colocar o URL. Ou do teu, do teu TikTok, ou do teu Instagram, tá? Ele pede o requisito que você tenha no mínimo mil seguidores, tá? Tanto no TikTok, eu tô, ou tanto no... Tanto no TikTok, tanto no Instagram. Show? É, pega uma conta, cara, que tenha mil seguidores. Qualquer parada assim. Mas só que você tem que ter mil seguidores, tá? Pra você fazer isso, segue as pessoas. Sai seguindo as pessoas aí. 60 pessoas por dia, pronto. Daqui a pouco, em uma semana aí, mais ou menos, vai ter mil seguidores. Um bocado de gente vai começar a te seguir. Show? Aí, beleza. Você bota aqui, ó. É... Clica aqui e... E beleza, aqui, ó. Sim, aceito. Palavar aí próximo. E beleza. Ele... Depois ele vai te mandar um e-mail, tá? Durante, sei lá, mais ou menos 24 horas. Ele vai estar te mandando um e-mail aí pra... Pra te notificar que você foi aprovado no programa de afiliação. Show? Não tem mistério nessa questão aqui. Agora, presta atenção aqui, cara. O que você vai fazer? Primeira coisa. Você fez isso aqui? Show? Beleza. Já... Mesmo que não tenha sido aprovado já de cara, faz isso aqui que eu tô te falando, tá? Você vai vir aqui no TikTok, cara. Vai escrever aqui, ó. Comprinhas... Baixinha. Aqui, ó. Comprinhas baixinha. Ó. Cara, tá vendo esses vídeos aqui? O que que tu vai fazer nesses vídeos, ó? Olha esse vídeo aqui. Já bateu um milhão, ó. Simples. O que tu vai fazer? Você vai criar uma conta no TikTok. Escuta o que que eu tô te falando. Primeiro, escuta o que que eu tô te falando. Depois você... Depois você vai lá e faz. Precisação. Você vai fazer uma conta no TikTok, tá? É... Você vai... Ah, Davi, como é que eu faço o logo e tudo mais? Você não vai botar o nome da tua conta no TikTok? Você não vai colocar a comprinha na Shein. Não bota nisso, tá? Já vai uma dica aí. Coloca promoções. Entendeu? Nome da conta. Promoções imperdíveis. Sei lá. Qualquer coisa de promoção. Grupo de promoções. Sei lá. Qualquer parada assim. Entendeu? Promoções pra ela. E tal. Pá, pá, pá. Só que eu não coloco nada a Shein. Por que que eu tô falando nisso? A Shein tá com esse programa de afiliação da mesma forma que a Shopee tava com o programa de afiliação. Era de 10% a 20%. Depois baixou pra 2,5%. Então é muito pouco. Se você colocar, vincular, todo mundo que vinculou só Shopee, tá? Hoje em dia a conta tá fraca. Porque, pô, quem que vai, sabe? A pessoa não tem nem graça, não tem nem gosto de poder divulgar a parada. Porque vai ganhar o quê? 2,5% na compra. Entendeu? Você vai pensar que só faz uma compra de 100 reais e você ganha 2,50. É sacanagem, né? Entendeu? Então, coloca promoções. Por quê? Ali, nessa mesma página, você vai poder divulgar qualquer tipo de outro e-commerce que tiver com essa questão de afiliação ou se a Shopee mesmo voltar a crescer e tudo mais, você vai conseguir divulgar nessa mesma conta, tá? Então você não vai precisar ficar fazendo novas contas. Show de bola? Cara, pra criar conta no TikTok, eu não vou explicar aqui pro vídeo não ficar enorme, tá? Você cria a conta normal no TikTok e outra coisa, cara. Não sai pegando vídeo e sai só postando um bocado de vídeo. O que que você vai fazer? Você vai postar um vídeo. Escreve isso que eu tô te falando. Então, posta um vídeo, 5 hashtags. Só isso, tá? Pega a hashtag aqui, ó. A hashtag que tá mais bombada nesse vídeo aqui, você vai pegar. 5 hashtags. Show? No outro dia, você vai postar um vídeo, 5 hashtags. Mesma coisa. Você faz isso durante 7 dias, tá? No segunda semana, você vai postar 2 vídeos, tá? 1,9 horas, 1,7 e meia, tá? Põe 5 hashtags da mesma forma. Terceira semana, 3 vídeos. Pausem 3 vídeos por dia, tá bom. Show? No TikTok. Presta atenção. Então, no link da bio aqui, ó. Ó, vamos supor aqui. Entrar aqui. Nesse link aqui da bio aqui, o TikTok tem um requisito. Você tem que ter mil seguidores aqui pra você abrir o link aqui na bio, tá? Beleza. Você vai baixar o vídeo aqui, ó. Baixa um vídeo mais bombado da pessoa, tá? E você vai pegar e segue esse passo aí que você está explicando aqui no celular. Beleza. Eu achei esse videozinho aqui, tá? Coloquei aqui em cima aqui. Comprei e deixei. E achei esse vídeo aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Pra você baixar. Só que você não vai clicar aqui em salvar não, tá? Você vai copiar o link, tá? Porque a gente quer baixar sem a marca d'água, tá? Você vai vir num sitezinho aqui, ó. Só colocar no Google. Não vou colocar o link aqui abaixo, que senão o YouTube vai poder... Vai bloquear meu vídeo, tá? Vai lá no Google e coloca como baixar vídeo TikTok. Não, bota assim. Baixar vídeo TikTok sem marca d'água. Você vai encontrar algum site parecido com esse aqui. Você vai colocar o link aqui, ó. Do vídeo, tá? Aqui a gente copiou lá. E vai baixar. Ó. Tá vendo aqui o vídeo já aqui? Aí você vai clicar aqui, ó. Ó. Baixar sem marca d'água. Você vai clicar, tá? Normalmente vai aparecer algum comercial e tal. Você sai. Aí tá aqui, ó. Você aperta aqui, ó. Fazer download e ele vai baixar, tá? Beleza. Logo depois você vai vir aqui no Capcoach, tá? Esse aplicativo aqui, ó. Capcoach. Tá? É o mesmo aplicativo do TikTok. Davi, eu não tenho esse aplicativo e tudo mais. Cara, se você ir no Instagram, você colocar o teu... Esse mesmo vídeo que você jogar lá no Stodd. Só que você não vai postar no Stodd. Você consegue botar um textozinho aqui, que é o que a gente quer. Beleza. Você vai vir aqui, ó. Colocou esse aplicativo ou qualquer tipo de aplicativo de edição de vídeo. É simples, tá? Você vai clicar aqui em texto, ó. E aqui que vem a sacada, ó. Adicionar texto. Você vai colocar isso aqui, ó. Preste atenção. É... Link... Bota tudo o maiúsculo. Link do grupo de promoções no meu perfil. Tá? Link do grupo de promoções no meu perfil. Tá? Deixa eu botar aqui. Calma aí. Pra ficar melhor aqui, ó. Link do... Ah, no meu perfil. Beleza. Aí eu vou botar um estilo aqui. Vou botar... Vai colocar isso aqui, ó. Ó. Diminui. Paradinha. Vou botar aqui, ó. Entendeu? O porquê que eu coloquei link do vídeo no meu perfil. Caralho, escrevi errado aqui. Calma aí. Ó. Perfil. Tá vendo? Por que que eu vou botar isso aqui? Porque muita gente não sabe o que que é bio. Se eu botar bio... Pô, o que que é bio, né? O que que é isso? Entendeu? No meu perfil. A pessoa vai clicar lá no perfil. Tchum. E vai aí. Entendeu? Só isso aqui que tu vai fazer. Show. Entendeu o que que você vai fazer? Baixou o vídeo. Vai lá naquele site. Escreve essa paradinha que eu coloquei aí. Pra você escrever na hora da edição. E você vai vir aqui, ó. Você vai colocar... Eu sei que não vai ser já de cara liberado o link aqui. O... A opção pra você colocar o link aqui no... Na bio, né? Do seu TikTok. O que que você vai escrever aqui na bio? É... Logo... Escreve assim. Logo eu estarei liberando o link do nosso grupo. Peça o link do nosso grupo no direct. Tá? Enquanto que você não for liberado os mil seguidores aqui. Escreve isso aqui na bio. Tá? Por quê? Você vai ter escrito isso aí no vídeo. Tá? Que você vai postar. A pessoa vai vir aqui na bio. Ué, cadê o link? E tal. Mas ela vai ler isso aqui. Tá? Logo eu estarei postando o link. Peça o link na... Ou tu bota escrito isso. Peça o link no... No direct. Show? E você vai estar passando o link de um grupo. Tanto no... Pode ser no... No telegram. Ou no whatsapp, tá? Prefiro que você faça no telegram. Dá pra ver como é que é o telegram. Cara, telegram é igual o whatsapp, tá? Vou ensinar você a baixar a telegram nem nada. Cria um grupo lá. Por quê? No telegram, cara, ilimitado. Você bota lá pessoas no grupo. E também você não vai precisar ficar atualizando sempre o grupo com... Tipo, chegou novas pessoas. Se você chegar a fazer isso no whatsapp, chegou novas pessoas. E as pessoas vão perder aquelas promoções que você já postou antes. Entendeu? Agora no telegram, você postou um bocado de promoção lá. Toda pessoa que compra, que entra, né? Na verdade, no teu grupo do telegram, ela vai conseguir acompanhar todas as promoções desde a primeira promoção que você jogou lá dentro. Show de bola? E você vai pegar todas as promoções que a Shein manda lá na plataforma. Você vai tacar nesse grupo. É simples. É simples. Não tem outro vídeo. Não é bicho de sete cabeças. Você pegou, entrou aqui, procura só os vídeos mais bombados, tá? Igual eu peguei esse vídeo aí que eu mostrei na tela do meu celular. Pega um vídeo, baixa o vídeo, cria sua conta aqui no TikTok, tá? Faz esse mesmo processo que eu te falei. Um vídeo por dia, assim, com hashtag e etc. Entendeu? Você vai postar aqui e vai colocar isso, tá? A galera vai começar a visualizar seus vídeos. É simples. Ela vai começar a visualizar seus vídeos. Você sabe que no TikTok é normal viralizar. Olha aqui um vídeo aqui. Há quatro dias. Atrás, um milhão, seiscentos mil. Tá vendo? Poucos seguidores que essa pessoa tem aqui. Dezessete mil. No TikTok, isso é pouco, né? Anualmente a galera é mais de cem mil, tá? No TikTok. Isso aqui é pouco dia. Eu tenho certeza que essa pessoa deve ter feito essa conta aqui esse mês, velho. Entendeu? A quantidade de vídeo que tá aqui. Entendeu? Simples assim, cara. Gostou desse vídeo? Gostou dessa dica, cara? Se inscreva no canal. Não esquece, cara. Não esquece de deixar o seu curtir. E qualquer dúvida, você chega lá no WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Valeu. Tamo junto.